A produção de veículos no Brasil teve queda em janeiro, mas vai superar as vendas de 2012, informou hoje a Associação de Montadoras Instaladas no país, a Anfávia. Enquanto isso, as montadoras enviaram ao exterior 9 bilhões de reais faturados em 2011. A pergunta é a seguinte, quais os benefícios e investimentos das montadoras para os trabalhadores e consumidores brasileiros? A repórter Michele Gomes foi atrás desta resposta. Comprar um carro zero é o sonho de muitos brasileiros. A gente tinha um carro mais usado, como questão de segurança, ela que usa mais o carro com as crianças, a gente optou por escolher um carro zero por questão de segurança. Mas quem compra um carro novo leva junto os impostos. Por exemplo, a gente tem hoje os carros populares, um carro em uma média de 23.900. Se fosse isenta de todos os impostos, sairia por 20.500. Então isso aí representa uma média de 23% de valores de impostos que o público em geral pagaria. Mesmo com preços bem acima do mercado internacional, a vinda de carros no Brasil não foi derrubada nem pela crise mundial. Mas o consumidor poderia estar guiando um veículo de melhor qualidade no Brasil. Segundo este economista, faltam investimentos por parte das empresas. O brasileiro está ganhando mais, está tendo uma vida melhor. Isso vai trazer como benefício um aumento significativo na compra de automóveis. Então as empresas poderiam fazer um esforço maior de oferecer localmente um produto mais barato e melhor, competindo mais com o exterior. Segundo a Anfávia, em janeiro houve aumento de 500 postos de trabalho na indústria automotiva. A venda de veículos em janeiro foi menor que em dezembro. Mas mesmo assim bateu recordes para o começo do ano. Outro crescimento foi da remessa de lucros para o exterior. De acordo com o Banco Central, 9 bilhões de reais foram para fora do Brasil em 2011. A gente sabe que a remessa de lucros para o exterior tem que acontecer, porque eles fizeram um investimento estrangeiro aqui e tal. O que nos chama a atenção é que se comparar a produção de 2011 com 2010, o crescimento foi pouco, foi 0,7, quase a mesma produção. E a remessa de lucros para lá foi 36% maior. Então, quer dizer, nós estamos claramente financiando a crise deles lá. No momento em que a indústria brasileira precisa fazer investimento em inovação. Por que os carros importados que nós estamos denunciando há tanto tempo, que estão tirando emprego aqui no Brasil, eles fazem tanto sucesso com o consumidor? Porque o consumidor quer um carro melhor. No meio de tantos números de venda e crescimento divulgados na coletiva da Anfávia, uma resposta ficou no ar. Quanto desse lucro todo é investido em tecnologia na indústria nacional? Algumas montadoras têm seus centros de pesquisa, desenvolvimento aqui no Brasil e exportam, chegam a exportar projetos na área de desenvolvimento de produtos. Mas eles divulgam quanto do lucro deles é investido nisso? Não, isso aí é que cada empresa tem o seu, nós não sabemos. Por que automóvel é caro no Brasil? É caro porque tem, não é o custo do Brasil, como disse, não fui eu, foi um jornalista muito bom que anda, o Joel Leite, que fala, ele falou para o meu lucro no Brasil, não é o custo do Brasil, é a margem de lucro que essas empresas têm no Brasil, as montadoras de automóveis. Já discuti isso muito com o Sérgio. Essa caixa preta ninguém abre. O sintoma dela é o que você mencionou, o volume de remessa para o exterior. De onde vem esse dinheiro? Do seu bolso. E por que que vende carro tão caro? Por que que um Honda City no México é mais barato que no Brasil? Sabe por quê? Porque você paga. Eu espero que a resposta te tenha satisfeito, mas que a realidade te incomode e que todos nós possamos mudar esse tipo de quadro. Eu espero que você tenha satisfeito,